Chega esta notícia do ator Gustavo Corazini, que recentemente foi atropelado. Já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Gustavo Corazini, que interpretou Tadeu na primeira fase de Pantanal e foi atropelado, recebeu alta nesta manhã e já deixou o Hospital Santa Marcelina, em São Paulo. Foram nove dias difíceis, de dores, sofrimento, medo, mas também de muita gratidão, diz um texto publicado no Instagram do ator. Antes de deixar a unidade hospitalar, Fernanda Corazini, mãe do menino, publicou algumas atualizações sobre o estado de saúde dele. Um novo dia, que o dia seja de boas surpresas. Gu dormiu bem e agora estamos na ansiedade pela tão esperada alta médica para irmos embora. Gratidão pelo milagre que recebemos pelo renascimento do meu menino, disse ela, antes de iniciar uma série de agradecimentos. Depois que foi liberado por todos os médicos, o ator Mirim deixou o hospital e ganhou bexigas azuis para comemorar sua volta para casa. No último domingo, 28, Gustavo Corazini lançou uma vaquinha em sua página no Instagram, para ajudar a família de Eduardo, amigo que morreu após ser atropelado junto com ele, na rua do condomínio em que moravam. O ator Mirim contou que o colega queria crescer logo para ajudar a mãe e não deixar que ela pagasse aluguel, além de, com apenas 13 anos, ser o homem da casa. Cuidava de tudo na casa para sua mãe trabalhar. Graças a Deus o ator esta se recuperando bem, infelizmente seu amigo, não resistiu e veio a falecer muito triste. Se inscreva no canal e deixe o like. Obrigado!